Vermithor é o dragão mais ameaçador, imponente e assustador da House of the Dragon, ele impõe mais medo do que a própria Veiga, até o som que ele faz ao lançar fogo é único. A fúria de Bronze respeitou a fúria do rio, a fúria de um homem que perdeu a sua filha, tá perdendo a sua família e que, sem restar quase mais nada em sua vida, revelou ser filho da Serra Targaryen e teve sua coragem reconhecida pelo Vermithor. A fúria de Bronze tem um novo montador. Dragões salvaram o penúltimo episódio da House of the Dragon, temporada 2, o destaque foi todo, obviamente para Vermithor, Asa Prata, Ulf, Hill e Weymund, que foi obrigada a recuar com a Veiga ao perceber que sua inimiga, Rhaenyra Targaryen, aumentou absurdamente o seu poder de fogo. Weymund não sabia que o Sees Smoke tinha sido domado anteriormente, ele não foi informado. Portanto, quando ele desce, vai até a Veiga, começa a perseguir Asa Prata para matá-la e se depara com a Rhaenyra daquela forma, confiante e repleta de poder, surge pela primeira vez o receio, o choque, uma situação que ele não pode sozinho, um resquício de medo no olhar de Aemon de Targaryen. O belíssimo episódio 7 que se chama A Semeadura Vermelha foi, de novo, mais calmo, contemplativo, Alicente fugindo de si mesma, da guerra, da capital, por não conseguir se encaixar mais na Fortaleza Vermelha, ela recebeu esse momento de paz e apreciação, muita articulação em cenários repetidos como o do Daemon e do Corlys, Rhaenyra tendo a sua autoridade questionada na frente de todos, de novo e de novo foi questionada pelas ideias que ela tem e a história do beijo, pelo visto, ficou no passado. Esse episódio não trouxe nenhuma consequência do momento entre a rainha e a missária, foi como se nem tivesse acontecido. Mas quando a trilha começa a tocar que é um elemento que tava faltando com mais frequência pra ambientar tão bem a história como foi feito aqui, e quando as criaturas aparecem, o ritmo do episódio se transforma, a guerra é deles e a série também, eles dominam, dragões. Rhaenyra e Adam se enfrentaram numa cena que pareceu muito western, faroeste, se avaliando, dando passos com cautela, se aproximando com cuidado, e a arma de cada um eram dragões, Sysmoke e Sarex. Ela fez certo em voar imediatamente até o desconhecido que conseguiu Sysmoke porque mais importante do que ela saber quem pegou o Sysmoke, quem é o desconhecido, é descobrir qual a intenção desse novo montador, do Adam no caso, o que ele quer, porque dependendo da resposta, Rhaenyra vai ter que matá-lo ali mesmo. Essa criatura é uma arma, então Adam é inimigo ou aliado. A cena foi excelente nisso porque Rhaenyra tá tão acostumada a só conhecer pessoas que buscam apenas o ganho pessoal que ela fica até incrédula quando Adam a ajoelha. Rhaenyra esperava qualquer coisa menos isso, então é um alívio. Ela até sorri, e tudo que ela tava estudando nos últimos episódios estava certo. Pessoas com o mínimo de sangue de Valyria, que é o caso do Adam, ele é filho do Corlys Velaryon, conseguem se conectar com dragões. O Adam preferiu não revelar que ele é um Velaryon bastardo, e por isso se desenrolou aquela insegurança e medo do Jace de que qualquer pessoa pode montar um dragão. É porque tão pensando que o Adam é qualquer um, mas ele não é. Adam tem sangue Valyriano. Só que pensa, na ótica de quem não sabe, o que tá acontecendo é que chegou um cara do nada com linhagem desconhecida e pegou-se Smoke. Isso resultou numa baita cena de conversa entre mãe e filho, porque o pensamento do Jace em ficar contra o que Rhaenyra tava fazendo, convocar plebeus bastardos pra montar dragões, o pensamento do Jace visa uma coisa. Se qualquer desconhecido pode montar e voar em dragões, então eu vou ser o quê? Eu, Jace Eris. Eu sou um bastardo com cabelo preto. O Vermax é minha única prova do meu sangue, Targaryen, mas se não for algo exclusivo, se qualquer um monta, eu corro o risco de me tornar qualquer um, quem sabe até perder a posição de herdeiro. Isso que o Jace tá pensando faz sentido. Jace Eris sabe que é bastardo, ele é filho do Harren, ou seja, filho fora do casamento, esse é o conceito de bastardia. Ninguém discute o DNA do Jace, óbvio que ele tem sangue Targaryen, mas ele é bastardo porque ele não é filho do Laenor. Laenor revelaram que foi o primeiro marido da Rhaenyra, ele não é o pai do Jace. Essa é a origem da conversa, é uma preocupação genuína. Qualquer pessoa podendo alcançar a única coisa legítima que o Jace Eris tem, dragões. Corlys Velaryon ficou orgulhoso que o seu filho, sozinho, chegou nesse patamar. Foi aí que o Adam percebeu que o seu pai o observa. Foi um momento bem discreto de pai e filho, onde o pai fala que tá orgulhoso do filho, porém de maneira bem tímida. O Hugh e o Wolf são personagens que rapidamente ganharam simpatia, empatia, afeição por eles dois, imagino que não tenha ninguém que não goste deles na série, até pela dificuldade que o Hugh passa com a família. Ele tenta prover da forma que dá, a filha dele que tava doente morreu, então quando vem essa chance, a convocação da Rhaenyra pela capital, ela espalhou até cartaz, o Hugh agarra oportunidade sem pensar duas vezes, porque ele é um plebeu, alguém vindo de baixo podendo se elevar e mudar de vida. House of the Dragon acertou demais no desenvolvimento desses dois e na escolha dos atores. Um transmite muito carisma, alegria, mesmo vivendo uma vida tensa no lugar oprimido, pobre, sem o básico, e o outro passa essa energia de um homem com garra, com raiva pela injustiça que vive, coragem que não se intimida com nada e enfrenta o que for necessário. Já reparou como o Wolf é um dos poucos personagens da série que sorriu o tempo todo mesmo tendo a vida que tem? Ele se diverte e diverte a cena, e fica até um mistério né, se ele realmente é um bastardo do Targaryen ou se tá inventando pra ganhar bebida, pra ter o que falar na roda, na mesa. Fica a dúvida também por conta do cabelo dele que não possui a tonalidade clássica Targaryen. E é aquilo né, quem gosta de contar muita história sobre si mesmo pode tá mentindo, mas ele não tava. Ulf realmente tem o sangue Targaryen, e o cabelo dele é assim pela mistura de sangue na bastardia. O Adam também é um exemplo, ele não tem o cabelo branco, mas o irmão dele, o Alien, ele tem, tanto que ele remove qualquer resquício de cabelo branco velário pra esconder quem ele é. E eu senti a apreensão junto com as sementes que é o termo usado pra esses bastardos, o medo do desconhecido, porque apesar de você saber o que tá chegando, você não sabe bem a dimensão, ou como o Vermitor vai surgir, o que ele vai fazer. Imaginar e ver na sua frente é outro impacto, então ele vem surgindo, aos poucos, a presença dele tá até no silêncio, no tremor, na escuridão, nas pedras caindo, até ele finalmente aparecer. Que cena absurda, que trabalho bem feito, na criação do Vermitor, ele parece furioso o tempo todo, olha os dentes desse bicho, ouve o som ameaçador. E em tamanho, ele só perde pra Veiga, só que mesmo assim, ele é imenso. É um poder colossal que parece indomável, um verdadeiro monstro de fogo que só se acalma na presença da Rhaenyra que o guia, sem medo. O poder também tá na expressão dessa mulher. Lindo e único o visual da Asa Prata e do Vermitor. Na Asa Prata, os chifres criaram uma aparência forte sem perder o aspecto de uma criatura mágica e formidável. No passado, a Asa Prata pertenceu a Alicene Targaryen, a esposa do antigo rei Jaharis na série, e o Vermitor pertenceu ao próprio Jaharis. São dragões que têm muita história, histórias juntos, inclusive. A Asa Prata é descrita como dócil, amigável com estranhos, e pela caverna que ela vive, que é bem lá embaixo, o Wolf deve ter sido o primeiro humano que ela vê em muito tempo. Ela tá sozinha ali embaixo. Então quando ele escorrega e cai bem onde ela tá dormindo, obviamente o primeiro pensamento do Wolf foi, já era, acabou, morri, vou ser incendiado e vou morrer aqui. É até engraçado porque ele deita no chão como se estivesse se fingindo de morto pra rezar por uma morte rápida, que não vem, ele não morre, porque o que ela quer, o que ela faz, é justamente ser amigável, dócil, e logo ele percebe que a Asa Prata não quer matá-lo. Ela gostou do Wolf e foi uma conexão instantânea. Ela até brincou com ele jogando ele no chão. A relação dragão e montador tá sendo uma das coisas mais bonitas da série até aqui. É muito sentimental. A gente até se identifica, né, porque parece muito a relação que nós temos com cachorro e gato. O vínculo. E aí temos mais uma conexão, pois o Hyl é filho da Sera Targaryen, e ela é filha do Jaehaerys que montava a Fúria de Bronze. A Sera foi uma princesa Targaryen, uma mulher e filha que causou muitos problemas. Problema pro pai e pra mãe, ela não foi uma princesa comportada e quieta, tipo a Helena. A Sera chegou até a ser presa pelo pai, fugiu inúmeras vezes, abandonou a vida de princesa que tinha, foi parar em Essos, construiu riquezas, teve vários filhos bastardos, se tornou proprietária de casa de prazer e deu a luz ao Hyl. O que de fato aconteceu com ela, ninguém sabe. Mas ele, no meio de tantas sementes, foi o único capaz de se vincular, se tornar um só com a Fúria de Bronze. Porque também há uma Fúria dentro do Hyl por tudo que ele e a sua família passaram, por isso ele não teve medo. Apesar da história nunca explicar o que faz um dragão escolher o seu cavaleiro, nessa específica cena nós podemos sim entender que o Vermitor escolheu Hyl pela coragem e a Fúria que ele tem. Porque antes, o Vermitor tava tentando matá-lo, foi só quando o Hyl decidiu enfrentar, ficar frente a frente com a Fúria que ela se identificou e o escolheu. Isso aí tem muito significado e deixou a cena ainda melhor. Foi um belo episódio, foi pra contemplar essas criaturas. A análise detalhada e mais profunda desse episódio vai sair até sexta, aqui foi mais um panorama do principal, e amanhã, sem falta, vai ser postada a análise do episódio 6 com cada detalhe de todas as cenas. E domingo que vem é o fim. Tudo o que não aconteceu nesses últimos episódios, a ação de impacto, a jornada do Daemon em Harrenhal que ainda não acabou, a Tessarion, dragão do Daeron que tá sendo mencionado a todo momento, tudo isso vai ficar pra Season Finale. E aí, o que você achou do episódio 7? Me fala aqui embaixo que eu sempre vejo cada comentário. Muito obrigado por ter ficado até o final e até mais. E aí, o que você achou? E aí, o que você achou? E aí, o que você achou?